Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse nosso querido e digníssimo canal. Olá, sábado por aqui. Agora são quase 11 horas, deixa eu ver aqui, só pra confirmar, 10h55 da manhã. Eu já tô acordando há um bom tempo, tá? Pra falar a verdade, eu acordei, era umas 6h30, eu acho, 6h40 por aí. Eu fiquei um tempo na cama e quando foi umas 7h15, 7h20 eu levantei, vim aqui pra cozinha, lavei a louça que tinha ficado da janta de ontem. A minha mãe hoje não foi trabalhar, ela não trabalha todos os dias, geralmente é de segunda a sexta, porque ela é a de diarista, né? Então ela escolhe os dias que ela quer trabalhar e como o trabalho dela é bem cansativo, ela escolhe trabalhar só de segunda a sexta. É claro que tem sábados que ela trabalha, tá, gente? Mas fica a opção dela. Aí hoje ela não foi trabalhar e quando eu levantei, quando eu saí da cama, ela estava lavando o banheiro. Aí eu vim aqui pra cozinha, lavei a louça, limpei o fogão, troquei de roupa e fui no brisolão dar uma corridinha e levei a Mel como companhia, entendeu? Ela morreu, ela morreu, ela morreu como sempre. Aí eu voltei pra casa, era umas 9h e alguma coisa. Eu saí pra correr, era umas 8h30, 8h40 por aí. Eu acho que umas 9h30 eu já estava em casa. E aí eu tomei meu banho, tomei meu café. Tive meu momentinho com Deus. Eu assisti aí uns vídeos no YouTube e cá estou eu. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu estou descascando o alho pra fazer aquele tempero caseiro, sabe? De alho e cebola pra já deixar pronto. Eu não sei se dessa vez eu vou misturar cebola. Provavelmente eu vou fazer só com alho mesmo, porque tem bastante e eu vi que eu acho que tem pouca cebola na geladeira, mas só com alho também dá certo. Resolvi fazer toicinho pro almoço, então eu peguei duas bandejinhas que estavam no congelador, lavei e cortei todas elas nesse tamanho assim, ó, mais ou menos. Porque eu acho que é um tamanho bom, porque depois vai diminuir no preparo, né? E aí eu temperei com essa misturinha de alho que eu já deixei pronta, sal e suco de meio limão. Misturei bastante. E aí agora eu irei levar, vou transferir na verdade, pra um pote menor, pra poder... Enfim, minha mãe vai usar esse pote maior. E eu tô narrando esse vídeo, gente, porque a TV da cozinha tava ligada, porque minha mãe gosta de assistir coisas e escutar coisas enquanto faz o serviço de casa, entendeu? Resolvi colocar todo o doicinho pra assar de uma vez. Eu espero que dê certo, gente. Coloquei na airfryer da minha mãe, programei pra 15 minutos a 200 graus, e aí eu vou aumentando aos poucos. Voltei aqui pra cama, pra descansar um pouquinho. Agora são exatamente 1h43 da tarde. O almoço já tá praticamente pronto, falta só o toicinho. Aí eu coloquei mais uns 5 minutinhos na airfryer. Mas, gente, como demora pra ficar pronto, já tem quase uma hora que tá na airfryer. É a primeira vez que eu faço... Não, na verdade é a segunda vez que eu faço. Mas é a primeira vez que eu faço em grande quantidade. Eu coloquei tudo direto na airfryer, né, pra fazer. E a airfryer da minha mãe, eu sinto que ela é um pouco mais fraca do que a nossa. Então acaba, querendo ou não, demorando um pouco mais de tempo pra ficar pronto. E, gente, olha, delícia. Volta em mim, eu vou lá e blisco um. Eu tô só esperando ficar pronta pra gente poder almoçar. A minha mãe tá cuidando de umas roupas que ela gosta de lavar na mão. Por ser peças com tecido mais delicado e tudo mais. E aí ela tá terminando esse processo pra gente poder almoçar. E hoje eu preciso fazer minhas unhas, gente. Tinha que fazer as unhas dos pés também. Mas tô com preguiça. Almocinho pronto, finalmente, gente. Aí eu já montei meu prato. Tem o arrozinho que eu fiz. O feijão que eu temperei. A carninha. Olha como ficou crocante e macia ao mesmo tempo, gente. Ficou uma delícia. E pra mim ficou na quantidade certa de tempero. E saladinho de alface com tomate. E aí eu só coloquei sal em cima, tá? E olha que prato lindo e maravilhoso. Perfeito. Aí eu tô aqui na sala. Vou colocar alguma coisa no YouTube pra assistir enquanto isso. E depois quando eu for fazer alguma coisinha interessante, eu volto pra continuar compartilhando com vocês. 2h32 da tarde. Vim aqui pro portão. O que foi, filha? Eu vim aqui, gente. Por quê? Por mais que mais cedo eu tenha saído pra correr com ela, eu gosto de ficar aqui na parte da tarde ou na parte da manhã. Pra ela dar uma fuçada na rua. E aí como eu comentei com vocês que eu precisava fazer as minhas unhas, eu resolvi unir o útil ao agradável. Eu trouxe as minhas coisinhas aqui, ó. Minha toalhinha. Tô sentada nessa cadeira aqui. E vou fazer as minhas unhas. Mas eu decidi tirar logo o esmalte das unhas dos pés. Mas eu não devo fazer hoje, não. Eu devo fazer amanhã ou na segunda-feira. Mas olha, tá bem feinha. Porque era pra ter feito na semana passada, se eu não me engano. Ou essa semana. Não sei. Mas eu não vou fazer hoje, não. Talvez eu faça amanhã ou segunda. Já as unhas das mãos, elas estão desse jeito, ó. Essa daqui é minha mão esquerda. E essa daqui é minha mão direita. E essa daqui é minha mão direita. E essa daqui é minha mão direita. 5 e 5 da tarde eu acabei de finalizar a cutilagem das minhas unhas Aqui estão as unhas da minha mão esquerda Já comecei a dar uma leve arredondada nessas duas aqui Que são dos dedos que quebraram nas últimas semanas E dei uma reduzida no comprimento dessas daqui porque elas estavam enormes E desse jeito que está a minha mão direita Essa daqui quebrou acho que na semana passada se eu não me engano Aí ela estava dando uma crescida, já comecei a dar uma arredondada nela E nas outras eu dei uma boa de uma diminuída Agora eu irei juntar as minhas coisas para subir porque eu estou afim de fazer um bolo Eu acho que eu vou fazer um bolo de fubá porque eu sei que tem os ingredientes lá em cima E eu já quero subir logo porque já são mais 5 horas né Até o bolo ficar pronto é melhor já dar uma adiantada E aí mais tarde eu pinto as unhas Já separei aqui os ingredientes para fazer o bolo A batedeira e também já aproveitei para adiantar e untei a forma Então eu passei margarina e por cima farinha de trigo E a receita gente é aquela mesma que eu compartilho com vocês Para uma medida de bolo é uma xícara de fubá, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, três ovos e uma xícara de farinha de trigo Como aqui todo mundo come muito bem e somos quatro, eu irei fazer o dobro Então eu vou fazer duas receitas Ah, peraí, peraí, peraí Já estava esquecendo gente Do fermento Aqui ó Prontinho, o último ingrediente que estava faltando Fermento E é muito fácil o modo de preparo Porque você só pega a quantidade De cada item Coloca na batedeira e bate tudo De uma vez Quando tiver o mais homogêneo possível Você transfere para a forma Já untada E leva para o forno pré-aquecido E vai ficar lá no forno gente Até morenar por cima E aí você pode enfiar o palitinho Quando isso acontecer E se o palito sair limpo É porque o bolo está pronto Ó Super fácil E temos aqui ó Uma pequena querida Oi Mel Pulando Porque ela quer entrar Só que não dá para ela entrar gente Porque ela solta Muito pelo Muito pelo E aí fica Infestado O chão da casa de pelo Aí ela tem que ficar do lado de fora Mas de vez em quando Eu deixo ela entrar E aí ela fica aqui um pouquinho comigo E aí depois eu desço com ela E passo o aspirador Mas não dá para deixar sempre gente E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Meu pai Meu pai foi no mercado E trouxe algumas coisinhas Então eu vou aproveitar esse momento Enquanto eu tenho que esperar o bolo assar Terminar de assar no caso, né? Porque ele já está assando Pra poder limpar com álcool 70 E guardar E enquanto isso Continuaria assistindo One Tree Hill, gente Liberaram todas as temporadas na Amazon Essa semana E eu tô assistindo É uma das minhas séries favoritas E eu amo Já estou no quarto episódio da primeira temporada Eu tô assistindo Tchau, tchau. O bolo já está pronto, olha isso, gente. Mais um pouquinho queimava nessa parte de cima. É porque eu usei hoje o forno elétrico da minha mãe. Ele é maravilhoso. Só que eu esqueço que na hora de assar o bolo, eu tenho que tomar cuidado. Pelo menos nos últimos minutos, sabe? Nos últimos 10 minutos, eu tenho que tirar a opção de esquentar em cima. Porque senão pode acontecer exatamente isso que aconteceu nesse bolo. Mas não está com cheiro de queimado nem nada, tá? Eu peguei o palitinho. E já coloquei aqui, ó, em vários locais do bolo. E, ó, está saindo limpinho, o que significa que ele já está pronto. Eu vou esperar só mais uns 10 minutinhos para dar uma esfriada a mais. E aí eu já vou cortar. Agora são exatamente 6h33 da tarde da noite, na verdade, né? Que depois das 18h já é considerado noite, mesmo ainda estando o dia. Vou aproveitar que o bolo tem que esfriar um pouquinho, né? Para a gente poder comer. Para poder tomar um banho. Inclusive, gente, contem aqui nos comentários o que vocês acham sobre. Sempre falam que se você comer bolo quente, te dá dor de barriga. Vocês acreditam nisso? Porque, assim, eu já comi vários bolos quentes e eu acho que fica muito mais gostoso comer ele quentinho, sabe? Ou pelo menos morno. E nunca me deu dor de barriga. Com vocês acontece? Comigo nunca aconteceu. Mas deixem aqui embaixo se vocês acreditam. Se com vocês acontecem. Comigo está tranquilo. A querida, mini querida, está aqui. Ai, gente, ela ama ficar nesse espaço aqui da... Eu não sei o que eu posso dizer para vocês, que espaço é esse. Mas ele fica bem aqui, do lado da cozinha. Já estou de banho tomado. Agora são 7h16 da noite, gente. Eu enrolei muito para ir tomar banho. Eu fiquei lá na cama... É... Me chaceu lá. E aí já viram, né? Mas enfim, tomei meu banho. E aí eu estou descendo aqui no... Desce, Mel? No quintal. Porque eu preciso comprar... Comprar não. Colocar a ração para a Mel, né? Para ela poder jantar. A comidinha dela. Ela ainda está com pouca ração. Eu acho que no último vídeo eu compartilhei com vocês, né? Que eu comprei um pouco... Que eu ia comprar um pouco. Depois que eu saísse da igreja aí eu comprei. Mas eu ainda não fui no Seasa comprar mais. No caso, o saco, né? Porque eu gosto de comprar o saco de 15kg. Mas na segunda-feira eu vou lá no... Na casa do meu noivo. E... Eu vou aproveitar para... Passar no Seasa para comprar. É porque o Seasa, gente, aqui no Rio é enorme. Tipo, enorme. E eu me perco lá dentro. E como meu noivo sabe o caminho certinho. Eu sempre deixo para ir com ele. E essa é a ração que eu comprei para a Mel. Na segunda-feira ainda tem bastante. Acho que essa quantidade vai ser o suficiente para durar amanhã, né? Almoço e janta. E segunda-feira, almoço e janta. Formiguinha. Peraí, Mel. Eu vou colocar aqui. Aí na segunda-feira eu compro... O saco de ração. E aí eu já trago. A última vez que eu fui para comprar o saco de ração. Porque ela usa... Ela come a Foster. Da marca Foster. A última vez o saco de 15kg saiu por 58 reais no Pix. Assim, muito barato. Muito barato. Se eu comprar aqui fora, esse saco saia uns 80, 90 reais. Então ela acaba compensando demais. Chegou a hora de cortar o bolo para a gente experimentar. Eu gosto já de deixar o bolo cortado porque fica mais fácil para todo mundo comer, né? Se servir. E não precisa ficar toda hora pegando a faca, né? Então eu já vou cortar aqui. Ficou bonito, hein, gente? Mais de pertinho para vocês verem. Esse daqui, ó. É uma da lateral. E, ó. Nossa, ele está bem molhadinho. Agora eu vou pegar um daqui, ó. Agora chegou a hora de experimentar o bolo. Tenho certeza que ficou uma delícia, gente. Eu falei... Não tenho como esse bolo dar errado. Ele é muito prático, fácil e fica pronto rápido. Eu deixei ele assando durante 30 minutos a aproximadamente 180 graus. E ficou daquele jeito. Mas, ó. Ficou delícia do mesmo jeito. Hum. Muito bom. Agora são exatamente 7h28 da noite. Eu ainda preciso pintar as minhas unhas. E eu preciso transferir todos os takes que eu gravei com a câmera. Desse vídeo que vocês estão assistindo para o celular. Porque eu preciso editar. Porque eu já irei liberar ele amanhã. Domingo, entendeu? É basicamente em tempo real. Gravo em um dia e posto no outro. Então, o que eu irei fazer? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E vou conectar a câmera no celular para transferir os arquivos para o celular. Enquanto estiver transferindo, eu irei comer esse bolo. Depois eu vou pintar as minhas unhas. E depois que eu terminar de pintar as minhas unhas, enquanto a minha unha seca, eu irei ler o livro. Até eu conseguir liberar o celular para eu poder assistir série. Ou até mesmo editar o vídeo, né? Porque no caso, eu tenho que editar o vídeo depois que eu transferir esses arquivos. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do meu sábado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar um joinha. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos. O que vocês acharam do vídeo de hoje. Do que vocês querem que eu mostre aqui para vocês. Ou comentem aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar. Fica apropriando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau! Tchau!